Gente, agora eu vou experimentar aqui o pudim para ver se ele ficou bom mesmo. Ficou maravilhoso, ficou muito bom, eu amei, está bom demais, eu amei mais pra ele. E ficou bonito, né? Não está bonito? Ficou nota 10, parabéns. Quais os ingredientes tem nesse pudim, amor? Leite, leite condensado, creme de leite, maisena, açúcar. Bem simples. E ó, fraca mil. Recomendo pra vocês laverem. Gente, vamos começar colocando açúcar para caramelizar a forma. Eu não coloco água, eu coloco só o açúcar. Vou mexendo devagarinho para não queimar. Já derreteu o açúcar quase todo, agora é só esperar ficar dourado, né? Ficar bem vermelhinho. Gente, a calda está pronta, nós não colocamos água, é só o açúcar. Olha só como que ficou muito bonita. Gente, olha aí, ó, ficou bem bonito. Agora nós vamos preparar os ingredientes. Vou colocar 3 colheres bem cheias de maisena. Acho que nem diz minha mãe, de amazena. Agora eu vou bater por 2 minutos. Agora eu vou colocar aqui na forma caramelizada. Hum, isso vai ficar muito bom, hein? Vamos agora cobrir com papel alumínio para não entrar água. Com muito cuidado, eu vou colocar aqui na água que já está fervendo. Aí, ó. E vou deixar agora cozinhar aqui por 40 minutos. Vamos colocar a tampa e deixar bem tampado também. Agora nós vamos tirar aqui o papel alumínio, deixar esfriar e depois nós vamos desenformar o pudim. Esse pudim aqui é um pudim bem simples. Nós usamos apenas leite condensado, creme de leite, maisena. Mas, se vocês quiserem, vocês podem colocar coco, coco ralado, leite de coco, para ficar mais gostoso. O nosso está bem simples, mas está bem bonito, ó. E vou deixar esfriar e depois vou desenformar ele. Gente, vamos desenformar o nosso pudim para ver como ficou. Tcharam! Cuidado, o tubarão vai te pegar. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Sei lá. Quero ver. Suspense. 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 Cadê? Vai lá, Sérgio. Menino, olha. Se não sair, hein? Olha a cauda aparecendo ali, ó. Cuidado, você não vai derramar. Não, rapaz. Pois é, então... Meu Deus, não deu certo não, ó. Vai derramar. Hã? Vai derramar, menina. Uai. Vala, minha Nossa Senhora, o bicho tá pregado. Vala, meu Deus. Solta. Minha gente, pelo amor de Deus. Cadê, minha filha? O negócio deu errado aí, ó. Meu Deus, olha, gente. E agora? Gente, tá colado. O que fazer numa hora dessa? Hum? O que fazer numa hora dessa? Será porque colou? Hum? Será porque colou? Tá com pressão lá dentro. Pressão? Ele tá solto, sabe? Hum. Parece que soltou. Será que você quebrou? Meu Deus. Tira, vai. Tira logo. Tira logo. Ai, meu Deus. Que pudim bonito, olha. Gente, deu trabalho pra soltar aqui, viu? Mas o bicho ficou bonito, ó. Mas ficou bonito. Vocês aceitam um pedacinho? Ei, Sérgio. Corta um pedaço, por ver. Lá é a outra querendo filmar o pudim. Vamos cortar aqui o pudim, né? Pra não ver se prestou. Meu Deus. Que pudim bonito, olha. Eu achei muito bonito. Eu acho que deve estar bom, viu? Ó, bom e gostoso. Pra deu trabalho, pode descolar ali da forma. Menina, olha. Olha que beleza. Arrasou, Sérgio. Parabéns. Você gostou do pudim? Vou dar uma rodinha aqui pra vocês verem o pudim mais bem feito. Tá perfeito, gente. E aí? Tchau. Tchau. Tchau.